Olá, esse é o podcast resumo do dia do NSC Total, com as notícias mais importantes dessa terça-feira, 26 de outubro. O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, entregou-se nessa terça-feira na sede da Polícia Federal em Joinville. Ele estava foragido desde o início de setembro, quando teve a prisão decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Zé Trovão foi incluído entre os investigados no inquérito que apura atos antidemocráticos depois que apareceu ao lado do cantor Sérgio Reis em um vídeo em que o cantor falava em invadir o Supremo Tribunal Federal. O caminhoneiro passou os últimos dois meses no México e chegou a entrar na lista vermelha da Interpol. Ainda em Joinville, hoje foi confirmado o óbito da jovem Thais Dias Gonçalves, de 25 anos, que foi atropelada por um motorista na sexta-feira. Ela deixa três filhos e, inclusive, no momento do acidente, estava voltando para casa após matricular um deles na escola. Segundo a mãe da vítima e o Hospital São José, a causa foi morte cerebral. Thais foi a segunda morte causada pelo mesmo acidente. Linda Sir Rodrigues da Silva, morando, de 55 anos, também se deslocava de bicicleta quando foi atropelada, porém morreu na hora. O uso de máscaras ao ar livre deve ser liberado na primeira quinzena de novembro em Santa Catarina, segundo a projeção do secretário de Saúde André Mota Ribeiro. Porém, a liberação das máscaras vai depender do avanço da vacinação e do cenário epidemiológico. O assunto ganhou força nesta segunda-feira após a decisão da Prefeitura de Criciúma de flexibilizar o uso das máscaras ao ar livre para quem está em dia com a vacinação. Em Itajaí, bandidos armados invadiram uma agência, fugiram de carro e foram perseguidos por equipes policiais. Momentos antes de entrarem na agência, os três esqueceram de puxar o freio de mão do carro, que correu pela rua e acabou batendo em um poste. O vídeo desta cena você pode conferir no NSC Total. Até a publicação deste podcast, não há informação de prisões. E a boa notícia do dia é que um servidor público de Joinville conseguiu na Justiça o direito à licença de 180 dias após ter adotado uma criança juntamente com seu companheiro. Ele precisou entrar com um pedido judicial após a Prefeitura negar a concessão. A lei municipal prevê o benefício apenas para servidoras mulheres ou para homens que constem como únicos adotantes. Mais detalhes sobre esse caso você encontra no NSC Total. No site você também pode conferir um levantamento do Diário Catarinense com as cidades, partidos e políticos de Santa Catarina que mais receberam emendas parlamentares ao longo do governo Bolsonaro. Quinta-feira a gente volta com mais um resumo do dia. Tchau!